Galera, hoje nós estamos em um lugar top demais. Nós estamos aqui nas margens do lago Ontario, Lake Shore é o lugar que nós estamos aqui. É bonito demais. E tem um brasileiro numa prancha ali, ouvindo um pagode ali, rapaz. Não vai dar para ver não. Olha aí. Eita, que benção. Eita, que benção. Eita, que benção. Eita, que benção. O Miguel, você está vendo os patos aí, cara? Sim, olha lá. Cadê, cadê? Um pato mamãe e um pato filho. Um pato mãe e um pato filho? Sim, peraí. Cadê? Mostra para nós. Olha lá. Nossa, mas é muito top, né? Olha, está vendo? Estou vendo. Como será que é o nome dele, hein? É só pato. Ah, é só pato? Uhum. Olha lá, ele está mergulhando, Miguel. Olha lá. Olha lá. Ele está mergulhando. Mas vai, mas ele boia. Olha lá longe. Uhum. Tchau.